O crime aconteceu nesta casa, na rua Job Vieira de Lima, em Pau Amarelo, Paulista. Segundo a polícia, o vizinho da Casa Verde, identificado como Washington Gusmão Ferrai Jr., de 33 anos, matou Janaína Rodrigues de Azevedo, de 39 anos, com oito facadas. Ele também esfaqueou a irmã dela no pescoço, Raquel Rodrigues de Azevedo, de 31 anos, que foi socorrida para o hospital Miguel Arraes. Ele bateu palma na frente da casa, da Raquel e da Janaína. Elas, inocentemente, abriram o portão. Ao entrar, ele realmente se transformou e ameaçou elas com a faca. Veio logo assassinar a Janaína. Tentou contra a vida da Raquel, ela se escondeu no banheiro. E, a partir daí, ela começou a pedir socorro, a vizinhança e a parênteses. Na residência, também estava Ilda Beatriz, de 3 anos, sobrinha das vítimas. Ela mora na primeira casa do condomínio, que tinha sido deixada pelos pais na casa da tia, pela manhã. De acordo com a polícia, após cometer os crimes, o suspeito a sequestrou. Segundo a comunidade, Janaína veio passar o dia na casa da irmã, Raquel, que ainda teria ligado para uma vizinha logo depois do crime e pedido que ela chamasse a polícia. Peritos do Instituto de Criminalística vieram ao local e encontraram a casa toda revirada, principalmente na cozinha, onde foi encontrado o corpo de Janaína, e também no banheiro, onde Raquel teria sido esfaqueada. Dez impressões digitais foram coletadas e podem ser comparadas com as do suspeito. Cerca de seis mil reais também foram encontrados em um dos quartos e já estão com a família. Logo após o crime, o suspeito também pediu emprestada uma ferramenta usada por pedreiros conhecida como cavador. Estava nervoso, estava nervoso. Estava com cara branca, cara pálida, estava nervoso. Estava com pressa? Estava. Baixando de pressa. Quando ele chegou na carreira e voltou na carreira. Enquanto a polícia estava na casa de Raquel, o suspeito chegou de bicicleta e foi apontado pelos moradores como responsável pelos crimes. Na hora, ele foi preso, mas não foi encontrado com a faca, que seria de poucas polegadas. Ele nega que tenha pego ferramenta, nega que tenha cometido o ataque às vítimas e afirma que teve a manhã toda bebendo cachaça na praia. A polícia fez buscas pela menina em vários imóveis da área e em terrenos baldios. Até um helicóptero da Secretaria de Defesa Social foi usado. Temos cães farejadores que cheiram as peças de roupa e a partir daí eles fazem um perímetro nas proximidades, tentando localizar através do faro a criança. Tendo em vista que ele saiu a pé empurrando uma bicicleta, possivelmente essa criança esteja nas proximidades. Durante o restante do dia, parentes das vítimas chegavam ao local do crime e não seguravam a tristeza. Legenda Adriana Zanotto